Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vamos falar sobre duas situações. Primeiro, teve a situação no Paia, a gente vai falar no final. Primeiro a gente vai falar da situação do Edmundo com o Pedrinho. Ou houve alguma coisa entre os dois, o Pedrinho é o presidente do clube, o Pedrinho tem que tomar as exposições, o Pedrinho tem que tomar as iniciativas, as atitudes, principalmente na sua gestão. Porque a sua gestão depende muito, para começar, gente, já começou muito bem tirando a empresa vagabunda 777 dentro do Vasco da Câmara. Isso vai ser ratificado com toda certeza em agosto. A segunda é a contratação do Felipe Coutinho. A contratação do Felipe Coutinho depende muito, muito, em relação ao jogador Souza também. O Felipe Coutinho exigiu, na reunião que ele teve com o Pedrinho no sábado, a contratação também do Souza ou Souza, que hoje é um desafeto do Edmundo. Teve uma situação que aconteceu ano passado, quando o Souza estava para vir para o Vasco da Gama e teve aí alguma situação entre Edmundo e o Souza. E pode ter certeza que alguma coisa em relação ao Souza tem a ver com o Pedrinho ter falado alguma coisa com o Edmundo. Olha só, que o presidente sou eu, é eu que tenho que tomar a iniciativa, eu que tenho que tomar as atitudes. Então, Edmundo, eu vou tomar a posição e o Felipe Coutinho será jogador do Vasco. Mas com isso, o Souza também vai vir para o Vasco. Pode ter certeza que teve algum embate entre os dois. Tanto é que o Edmundo, a gente vai mostrar o vídeo aqui agora, falou uma situação que não vai falar mais de Vasco. Só de Vasco, no seu canal, vai falar de todos os times. Para não ficar só na situação do Vasco, ele acabou falando que no seu canal vai falar de todos os times. De todos os times. Uma situação assim que ele disse que não vai falar mais só de Vasco. Para não ficar naquela situação de que tudo que ele fala dá merda, principalmente na gestão do Vasco nas coisas do Vasco da Gama. Ele auto se criticou, dizendo que está falando coisas que não poderia falar. Veja isso, que importante a gente ver, que pode ter certeza que teve alguma coisa entre o Pedrinho e o Edmundo. Devido à contratação do Felipe Coutinho, que exige que o Souza esteja nesse pacote para ele se ratificar, sendo jogador do Vasco da Gama. Veja aí, vamos mostrar agora aqui para vocês. Espera aí. Agradar as pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Gostou do que viu? Nenhum chute a gol. Se eu falo mal do Vasco, eu estou atrapalhando. Se eu falo bem, as pessoas questionam. Eu acho que o caminho é fechar o canal, gente. Porque vocês são eternamente insatisfeitos. Eu quero deixar muito claro que a minha intenção é só de ajudar. Ela não tem nenhum interesse pessoal. Atrapalhar, eu não farei nunca. Nunca vou fazer. Eu sou muito grato ao que o Vasco fez por mim. Me deu a oportunidade de jogar profissional. Ganhei bastante dinheiro com isso. Ganhei o carinho, o respeito da maioria de vocês. Então, só tenho a agradecer ao Vasco. Agora, a sinceridade sempre foi o meu carro forte. Agora, motivado pela grande imprensa aqui, que não gosta do Vasco e não gosta de mim, algumas pessoas acabam ficando contra mim. Mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, que o canal não vai falar só de Vasco. No futuro próximo, vou falar do futebol brasileiro no modo geral. E serei bem imparcial nas minhas colocações. Para que muitos aqui fiquem satisfeitos. Mas, com certeza, certeza absoluta, foi um prazer enorme dividir aqui as lives com pessoas tão bacanas aqui no canal. Foi um prazer enorme, enorme. Eu nunca tive o intuito de ganhar dinheiro. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. É mais um superchat. Eu nunca tive o intuito de ganhar dinheiro. E, sem dúvida, eu não ganhei nada. Muito pelo contrário, só perdi. Porque as pessoas, tenho certeza absoluta, que gostam do Vasco. Mais do que de mim, mais do que o Souza, mais do que o Filipe Coutinho. As pessoas amam o Vasco. E qualquer pessoa que possa atrapalhar o processo, embora o processo seja muito ruim, né? Essa herança deixada pela 777, ela é muito ruim. As pessoas estão criticando o Pedrinho, estão criticando o técnico Álvaro Pacheco, porque os resultados não aparecem. Mas a verdade é que ninguém ainda teve oportunidade de trabalhar e de fazer diferente. E está tudo bem. E está tudo bem. A vida que segue. Eu também estou insatisfeito. Eu também não estou feliz com os resultados que o Vasco está obtendo. As pessoas olham para mim e acham que eu sou o Vasco, que eu sou a cara do Vasco. Principalmente agora. E o Pedrinho, o Felipe, as pessoas que são meus amigos de verdade mesmo, estão à frente do futebol do clube. Eu quero deixar muito claro que eu não participo de nada. Não falo com o Pedrinho há mais de 10 dias. Acho que eles estão trabalhando de 24 horas para conseguir recursos para fazer as contratações que o Vasco necessita. A principal delas nessa janela é a oportunidade de trazer e repatriar um atleta como o Felipe Coutinho. E eu apoio 100% que ele venha. Porque eu acho que ele é um excelente jogador. É isso aí, meus amigos. É o que a gente fala para vocês aqui. A situação do Vasco hoje tem muito a ver com a contratação do Felipe Coutinho. Não há dúvidas. Felipe Coutinho é o jogador que tem que vestir a camisa do Vasco. E é uma situação hoje dentro do Vasco, a principal de uma gestão do Pedrinho começar bem com o Felipe Coutinho ser contratado. Por isso o Felipe Coutinho compor do clube, gente, vai com tudo para o lago abaixo, principalmente a situação do Pedrinho. Vai ficar totalmente manchado com o torcedor do Vasco e a sua gestão vai ficar totalmente comprometida se o Felipe Coutinho não vestir a camisa do Vasco. Então a situação entre Edmundo e o Pedrinho teve realmente alguma coisa a ver. Edmundo falou alguma coisa do Souza e aí, cara, ficou por isso mesmo. O Pedrinho falou. Eu sou o presidente, eu que mando, eu que vou tomar a situação, as rédeas, as atitudes, o Felipe Coutinho ser jogador do Vasco. Para o Felipe Coutinho ser jogador do Vasco, o Souza precisa estar nesse pacote. O Souza precisa estar no time do Vasco da Gama com uma exigência do Felipe Coutinho com isso. Com certeza o Pedrinho deve ter falado alguma coisa com o Edmundo que pode... Viu aí como é que ele falou, né? Ele falou de uma situação do Felipe Coutinho, do Souza, ele citou o nome aí, citou a situação que tem 10 dias que não fala com o Pedrinho. Pode ter certeza que alguma coisa houve. E aí, meus amigos, quem é presidente do clube? É o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho tem que tomar atitudes por ele mesmo e não escutar terceiros. O terceiro seria o quê? O Edmundo. Pode ter certeza disso, gente. Então, eu acho que foi uma bola certa, uma bola dentro do Pedrinho, acertar a sua situação, a sua atitude. E ele tem que tomar partido de todas as situações que acontecem dentro do clube de regatas de Vasco da Gama. Agora, a segunda notícia, o canal que é passador de pano, o canal que sempre defendeu a 777. Agora, também, metendo um pau na 777 e uma situação em relação ao jogador Dimitri Paia. O Dimitri Paia estava com os seus direitos de imagem atrasados pela 7777 Partners. E muita gente aí falando que estava tudo em dia dentro do Vasco da Gama. E a gente falou aqui que isso era mentira, isso era bravada. E a 7777 devia ser alguma coisa dentro do Vasco, como a gente está devendo lá, no estande de Gilead, salários atrasados na equipe Belda. A gente tinha falado que é uma empresa dura, é uma empresa caboteira, é uma empresa que vivia de empréstimos para tentar arcar alguma coisa dentro dos clubes que eles gerem pelo mundo do futebol, pela SAC. Olha só o que a Atenção Salgadinhos falou ontem em relação ao atraso de imagem de Dimitri Paia. Os canais que estavam no lado da 777, que defenderam a 777, metendo um pau agora na empresa que eles tanto defenderam. E a gente alertou aqui que isso um dia iria ocorrer e está ocorrendo em todos os canais que estavam dando apoio à 777. O João Mirante, no portão 9 com o Dantesco, agora o Atenção Salgadinhos, o Eduardo Ferrari, muita gente pulando a barca dizendo que foram enganados pela 7777. Veja aí, meus amigos. O que você mencionou, até para o pessoal entender, o Paia teve um problema financeiro com o Vasco e não foi só direito demais, chegou a ter ver até o salário dele, que é o maior salário do Vasco. Naquele momento não houve uma justificativa e ele ficou chateado. Isso é fato. Nunca aconteceu isso com ele, como o Marquinho mesmo disse, um jogador europeu, mas as arestas foram aparadas. Isso culminou na época, inclusive, com a lesão que ele teve do joelho. Foi bem no início do Campeonato Brasileiro. A gente pode botar aí para março, para abril, né? Que ele teve esse desconforto. Dá para dizer assim que teve uma rusgazinha, mas já foi acertada. E juravam que a 777 era um exemplo de pagamento, hein? Pois é. E aí, quase perdeu só o melhor jogador na véspera do Campeonato Brasileiro começar. É, rapaz. Como é que a gente sempre falou aqui a verdade a vocês? O canal Russo Vascaíno não se omite de falar a verdade, não se omite de falar as coisas gravíssimas que aconteceram dentro do clube. Lavagem de dinheiro, corrupção, estelionato. Tudo aconteceu na gestão do Jorge Salgado, tudo aconteceu na gestão da 777, que muitos defenderam. Um deles era o canal Atenção Vascaínos, do seu comandante, o seu Flávio Dias. Gente, tudo está caindo por terra. Tudo está prevalecendo a verdade. E a verdade foi que os nossos canais raiz aqui, que não somos canais de jornalismo, não são jornalistas. Jornalista é o Fábio Azevedo, jornalista é o seu Flávio Dias, jornalista é o seu Lucas Pedrosa. Esses são jornalistas que não foram averiguar, não foram ver a verdadeira notícia, a verdade ao Vascaíno, que seria a situação da 777 lá atrás. Eles não foram pesquisar, eles não foram investigar como o jornalista deveria fazer o canal de torcedor, o canal raiz, que foi investigar o que era a 777, principalmente há dois anos atrás. E muita gente não dava bola a gente, muita gente desganhou do nosso canal, né? E os caras aí, sempre falando que eram jornalistas, criticando e esnobando os nossos canais, que sempre falaram a realidade de você, dos Malditos, sobre essa empresa vagabunda, que hoje, graças a Deus, o presidente do clube tirou esses vagabundos de circuito. E teve ainda canal que ainda estava apoiando a 777, até pouco tempo, um deles, o Sr. Fábio Azevedo. Fazer o que, né, gente? É foda, mas, infelizmente, é a dura realidade desses canais que passaram ilusões a você, meus amigos com os Malditos. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Aqui, sempre vamos estar falando a verdade, nua e crua, ao torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode ter certeza disso. Não temos medo de falar a verdade. Batemos de frente contra vagabundos e pelantas que tanto fizeram mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Sempre esse canal vai estar falando a verdade a você. Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau.